O Museu Memorial da Paz foi um dos locais visitados pelos japoneses para homenagear as vítimas e lembrar a tragédia que marcaria para sempre a cidade de Hiroshima. Às 8h15 da manhã, no horário local, os cidadãos fizeram um minuto de silêncio. Esta foi a hora exata em que o bombardeiro americano Enola Gay lançou, no dia 6 de agosto de 1945, a bomba que transformou a cidade em um inferno nuclear. Cerca de 140 mil pessoas morreram imediatamente ou devido à exposição à radiação nos meses seguintes. Poucos dias depois, em 9 de agosto, Nagasaki também foi bombardeada matando mais de 70 mil japoneses. Após os ataques, o Japão se rendeu no dia 15 de agosto daquele ano. A decisão levou pouco tempo depois ao fim da Segunda Guerra Mundial.